Música Ela escreve desde os nove anos como forma de entender o mundo e a si mesma. Hoje ajuda a quem não pode ver a também viajar pelo universo das letras. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje eu vou conversar com Adriana Ribeiro. Música Nascida em São Paulo, Adriana Ribeiro é jornalista, escritora, compositora e artista plástica. Em 2005 lançou o audiolivro Movimento Íntimo. A obra deu origem ao projeto Purpurinando, que leva literatura a deficientes visuais de todo o país. Adriana Ribeiro, primeiramente muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, que é gravado na biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno, que fica no Fórum Trabalhista de Brasília. Adriana, o seu processo de escrita começou muito cedo, aos nove anos de idade. Como foi isso? Começou. Começou como forma de eu entender o que estava acontecendo, com as mudanças de casa. Então, escrever foi uma forma de colocar no papel e me sentir também aquele amigo invisível que normalmente as crianças têm. Para mim, foi sempre a página, a poesia. Isso, mudanças de casa, né? Você nasceu em São Paulo, mas fez aí um trajeto até chegar em Brasília. Exatamente. Morei em muitos lugares. Depois de São Paulo, fui para Santa Catarina, onde me criei. Depois disso, morei fora do país, Canadá e França. E, então, vim à Brasília. E aí, você colocava tudo no papel? Exatamente. Por onde passei, sempre fui registrando, sobretudo, os detalhes da geografia íntima. E como que era o seu processo? Antes de se tornar uma escritora, claro, você deve ter lido muito. Como que foi esse processo? Você lia bastante em casa, na época de infância? Foram seus pais que incentivaram você? Não li tanto quanto deveríamos todos, né? Li muito Clarice Lispector. Mas, como eu comecei muito cedo, o que sempre me guiou foram os meus sentimentos, as minhas sensações, algumas percepções do mundo externo, mas, normalmente, escrevendo sobre o meu mundo íntimo. E como que começou a... como que foi essa ideia sua de fazer um audiolivro? Colocar o livro aí, né? Possibilitar o acesso a pessoas que não conseguem enxergar. Exatamente. Foi no caminho do meu segundo livro, Movimento Íntimo, que, depois de ter a obra pronta, eu me sentei diante do livro e pensei, e agora? Será que eu vou virar uma colecionadora de páginas? Escrever, imprimir, né? Faltava algo no meu escrever. Então, depois de pensar alguns meses, me veio essa questão de um projeto, onde eu pudesse estar lendo os meus próprios poemas, gravando e distribuindo aos deficientes visuais. Esse foi o primeiro passo. Então, eu fiz isso do meu próprio computador. Só tinha um computador e um microfone, da meia-noite às seis, porque daí era o momento em que a casa ficava silenciosa. E eu gravei, eu mesma reproduzi os CDs. Posteriormente, eu contei com a ajuda de voluntários, empresas voluntárias, que possibilitaram que o CD ficasse profissional. E, então, é quando eu marco o nascimento do projeto Purpurinar. Descubra a purpurina que há em você, ilumine-se, ajudando quem não pode ver. Então, com a saída do audiolivro Movimento Íntimo. Foi uma forma de tirar a poesia do papel e que não dependeria de ninguém mais, a não ser de mim mesma. Movimento Íntimo é este livro aqui, que foi impresso, mas também existe aqui o audiolivro. Exatamente. Posteriormente, o audiolivro foi disponibilizado, mais recentemente, no final do ano passado, em um blog, em um site, www.purpurinar.com.br. Mas como que começou a ideia? Foi o contato com algum deficiente visual? Ou qual que foi a origem? A origem foi colocar o meu dom a serviço da sensibilidade do outro. Então, isso também vem de um processo de autoconhecimento, de uma caminhada em que eu me formei em terapeuta corporal pela Unipaz, que tem uma sede aqui em Brasília, do Pierre Rivaio. Então, esse projeto veio brindar essa questão de como eu sirvo ao outro. Inclusive, no site, a gente pode até... Fala o endereço para a gente, por favor. www.purpurinar.com.br www.purpurinar.com.br Exato. No site, quem acessa tem também a oportunidade de estar ajudando e mostrando essa sensibilidade também, né? Exatamente. Porque eu vi que foi fácil, foi relativamente fácil para mim. Bastou eu querer. Depois que eu tive a ideia, eu encontrei um programa aberto, um software aberto, que eu disponibilizo no site. Então, qualquer pessoa, sem sair de casa, pode ajudar, sendo um voluntário virtual. Ele baixa o programa, lê um texto de sua preferência, algo que lhe dê prazer, envia o áudio e eu disponibilizo na internet. Posteriormente, nós podemos fazer, inclusive, audiolivros desses arquivos enviados pelos voluntários. Você já tem três livros publicados. O primeiro, você não colocou ainda na versão audível aí, o audiobook. Ainda não, mas ele vai, com certeza, vai para o site ainda este ano. Como que foi o processo de escrita desse primeiro? O primeiro foi a reunião de todos esses textos e de todas essas motivações, eu diria, desde sim, muito cedo, desde criança. E eu estava na faculdade quando escrevi, quando publiquei, mas a escrita foi muito antes. O processo de escrever, quem escreve normalmente quer publicar. É interessante, a gente tem vontade. E ao conversar com as pessoas, você nota que muita gente tem escritos, mas fica na gaveta. O projeto Purpurinar também ajuda essas pessoas a lerem as suas próprias poesias, podendo, posteriormente, organizar numa publicação. Quer dizer, é um primeiro passo para reconhecer aquilo que ela escreveu como algo de valor para o outro. Agora, interessante também que, além de escritora, você também é jornalista e artista plástica. Exato. E foi você que definiu aí as capas dos seus livros. Sim. E a gente vê nessa nota, essa diferença de cores que a gente estava conversando agora há pouco. Por que essa diferença? O que o leitor, quem visualiza os seus livros, qual é a primeira impressão de cada um? O que você quis passar com isso? Não foi algo planejado, mas agora eu consigo ver que o preto do primeiro livro, que sugere, estou no escuro, há uma iluminação lá fora. Mas eu estou no escuro. Então, é um processo de autodescoberta que ainda está no início, que foi, então, foi publicado aos meus 23 anos. Depois, algum tempo depois, uns 10 anos, eu levei para publicar o segundo livro, já num processo muito mais claro, já tinha, então, já estava no caminho da Unipaz, da terapia corporal, um caminho de autoconhecimento mais evoluído. Então, nota-se uma capa mais clara, interessante. Não há imagem, não há imagem, porque quando a gente está procurando, a gente não sabe o que é. Existe uma indefinição, um mistério. Então, a própria capa sugere também a questão do deficiente visual, que não coloca todas as imagens claramente, com definição. E essa é uma foto que eu tirei dessa forma, não foi manipulada no computador, esse movimento íntimo. Já a terceira, ela já é bem definida, que são os vitrais da Igreja Dom Bosco, e em cima também são vitrais, mas em movimento. E isso tem tudo a ver com o caminho da expansão da consciência, onde o que é sutil se materializa. Nada que nós vivemos não existe antes no campo imaterial. Pé de feijão Ah, como dói viver! Até onde essa dor vai me levar? Preciso de joelhos para sustentar este corpo mole, perpendicular à terra. Quisera eu acordar de repente e já ter crescido para onde há luz, guiada por um mágico pé de feijão, guiada por quaisquer outras histórias. Mas lá, onde a dor é farinha, só entra quem descalço viveu. Apalpou as pedras com a sola do peito e permitiu, enfim, a vida fluir sem drama. E o vitrais lançado recentemente, ele vai ter três versões, né? Em braile, na internet, disponível para download e também a versão impressa. Exatamente. O link vai ser disponibilizado no site, está sendo disponibilizado no site, e em braile vai estar disponível nas principais livrarias, bibliotecas do Distrito Federal. Agora, a ideia é sempre essa, né? Ajudar a pessoa a encontrar o próprio eu através da leitura, através da audição. Exatamente. Através da reflexão. Porque para que serve a poesia? A poesia serve para que possamos ter um tempo diferente do outro, diferente da análise, diferente dos fatos. Ela sugere, e nessa sugestão, é que entra muito a percepção de cada um. E no desenvolvimento da percepção de cada um, existe o fortalecimento da sua própria identidade, do seu próprio senso de estética, da sua própria percepção da realidade. E como está sendo a repercussão entre os deficientes visuais com quem você trabalha também? Muito boa, porque o livro, cada livro agora que está sendo lançado, é feita uma palestra específica em grupos de deficientes visuais. Então, existe um acolhimento muito grande, porque os textos disponibilizados para eles, normalmente são técnicos, ou romances. Então, um trabalho como esse, focado na poesia, eles ficam maravilhados. É realmente muito gratificante o retorno que eu recebo deles. E esse livro em particular, a venda dele, vai ser toda destinada para a compra de duas máquinas de braile. Uma para o Centro de Ensino Especial, e outra para a Escola de Música, que aliás, foi como eu entrei em contato com o braile. Depois de ter tido essa ideia de todo esse projeto, eu fui aprender braile na Escola de Música de Brasília, que ensina os deficientes visuais através da musicografia em braile. E eu já faço um apelo para que todos que estão em casa e gostariam de ajudar o projeto, ou comprem o livro, lógico, que assim a gente pode comprar as máquinas, mas que também são muito bem-vindos para gravarem os textos e disponibilizarem os seus áudios para que possamos publicar na internet. Então, fica aí o site www.purpurinar.com.br Adriana Ribeiro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Iluminuras. No próximo bloco, vamos ao encontro do desembargador Lourival Cerejo. Vamos conversar sobre como ele associa a literatura à carreira jurídica. Não saia daí! Ele nasceu no interior do Maranhão. Aos 18 anos, trocou a pequena Viana pela capital São Luís. Era o início de uma trajetória de muito estudo. Eu converso agora com o desembargador e escritor Lourival Cerejo. Lourival, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico agradecido nesta oportunidade de estar aqui. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo aí. Aquele menino, né, do interior do Maranhão, um dia sonhava em se tornar desembargador? Era um sonho muito grande, que não comportava naquele menino muito tímido. Apenas tinha vontade de ter um estudo mais projetado, mais... do maior alcance que a minha cidade não permitia, né? Então, por isso, eu fui para a capital. E como que foi quando você chegou lá? Na verdade, você tinha bastante influência aí da literatura, dos livros, dos seus próprios pais, né? Na nossa casa, com duas estantes cheias de livros, e as conversas em torno desses livros, em torno de alguns escritores, como o Baird Campos, eu me acostumei com esse ambiente literário, que me serviu de estímulo para fazer essa opção de vida. E como que foi que a literatura influenciou nessa escolha do direito? De um modo por abrir a minha mente, a minha inteligência, a minha percepção para as coisas da vida. E isso despertou uma certa sensibilidade que eu identifiquei com a carreira jurídica. Na busca dos direitos individuais, nas buscas de garantia de uma boa, uma sociedade melhor, isso tudo nós encontramos esses problemas tratados em vários livros de literatura. Como, por exemplo, quais você citaria? Comecei com a... dos que mais me provocou essa sensibilidade foi a Cabana do Pai Tomás, que eu ainda li em Viana, no ginásio, né? E sucessivas leituras posteriores de autores como Calvino, Dostoiévski, que tem uma... desperta essa sensibilidade muito grande da pessoa, Tostoi, e outros tantos autores que me levaram a essa opção literária. Agora, de leitor, você também se tornou escritor, né? Além de se formar em direito, também tem livros aí publicados. O mais recente, inclusive, Pescador de Memórias. Este é de poesias. Poesias. É uma... foi uma expressão de sentimento muito forte que vivia latejando e que resolvi transformar no livro e nascer esse livro de poemas focado em, na verdade, no período de... ainda de vida, da cidade de Viana. Memórias que restaram sob a influência lá do ambiente lacustre da cidade. Agora, além dos contos da sua influência na literatura, tem também os livros técnicos, os livros de direito, né? Por exemplo, este aqui, o livro de direito constitucional da família. Conta um pouquinho sobre isso. São duas opções que eu fiz na área do direito do estudo. É a família, direito de família, direito eleitoral e a ciência do direito. Então, eu fui juiz de família por 18 anos, juiz de família. Então, isso me... me deu essa familiaridade muito grande com os sofrimentos das pessoas e me estimulou muito ao estudo do direito de família, que é um dos que mais tem ligação na literatura com o direito de família porque, por causa das experiências que se encontram nos romances, no estudo de tipos psicológicos, tipos sociais, embates familiares, dramas familiares, tudo tem essa ligação muito grande interdisciplinar como direito de família. E essa experiência literária, como leitor e também como autor, ela é importante no direito? O jurista deve ler literatura para ser um bom advogado? Enfim... é imprescindível, porque ele, nesse contato com a literatura, ele adquire uma consciência crítica, uma consciência transitiva, uma consciência aberta para saber que o direito, que a vida não se resume naqueles dados teóricos, que ele tem uma ampla... tem que ter uma visão maior que vá além do processo. Ir além do processo é uma maneira de cuidar, de se preocupar com o outro e ser o melhor profissional. E como que foi sua experiência profissional na área do direito eleitoral que culminou aí na publicação deste livro, Programa de Direito Eleitoral? Eu estive... fui membro do Tribunal Regional Eleitoral e capto no direito eleitoral uma matéria muito dinâmica, dinâmica, porque tem influência na sustentação do Estado Democrático de Direito, na garantia do funcionamento da democracia e isso realmente é um direito empolgante para quem se atira ao estudo dele. E hoje você pesquisa sobre a Luís de Azevedo, né? Como que é esse estudo? De uns cinco anos para cá eu foquei meu estudo de pesquisa literária nesse autor maranhense que foi um dos melhores romancistas do seu tempo e ainda hoje se afirma nessa qualidade, introdutor do naturalismo no Brasil, cujos romances apesar de muito tempo este ano nós estamos comemorando cem anos de morte de Aluís de Azevedo ainda desperta a curiosidade de leitores. E nesse hall de romances de Aluís de Azevedo que são onze nós temos o livro de uma sogra que foi o último romance dele que tem uma grande influência nesse estudo de família não diria assim tanto influência mas que tem essa colaboração para entender essa dinâmica familiar que aliás o Aluís de Azevedo foi um grande escritor nesse ponto de retratar a família brasileira do século XIX. Vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouquinho mais de Aluís de Azevedo. Aluís de Azevedo é brasileiro nascido no Maranhão é autor de Omulato romance que iniciou o movimento naturalista no Brasil é membro fundador da Academia Brasileira de Letras aos 17 anos viajou para o Rio de Janeiro estudou na Academia Imperial de Belas Artes onde revelou seus dons para o desenho em 1879 o escritor voltou para São Luís e se dedicou à literatura foi quando publicou seu primeiro romance Uma Lágrima de Mulher Aluís de Azevedo morreu em Buenos Aires Argentina no dia 21 de janeiro de 1913 Além das suas obras claro quais outras obras você indicaria para um estudante de direito? Primeiramente como já disse esses romances todos de Dostoyevsky romances de os livros de Italo Calvino que eu gosto demais Tostoy Hermann Melville tem um Billy Bud que é um livro pouco citado mas que tem um enfoque muito curioso do julgamento e que o estudante de direito precisa ter esse contato com esses dramas desses julgamentos livros de Milan Kudera livros de Joseph Conrad esses autores que tiveram uma vida intensa que refletem essa vida em seus livros isso é muito importante para o futuro profissional do direito ter essa familiaridade com essa experiência desses autores certo e em relação ao seu primeiro livro quando que você decidiu aí se tornar de leitor a escritor nesse meu itinerário como juiz e essa minha observação do cotidiano eu fui escrevendo alguns contos de fatos que esse que eu ia observando e um dia resolvi que deveria chegar o momento de reunir ele no livro e aí surgiu a ideia do presepe queimado que foi meu primeiro livro e o Maranhão ele serve serviu de inspirações para os seus contos e serve de inspiração até hoje o Tostói diz que quando você fala sobre sua aldeia você se torna universal então e essa contato da aldeia com o escritor é uma consequência desse desse elo que a gente tem que conserva com sua terra natal os poetas Ferreira Goulart cantam muito isso Drummond essa ligação permanente que a gente tem com Torra Natal isso é um privilégio por exemplo de quem mora nasceu e viveu numa cidade pequena porque numa capital não se forma tanto essa intimidade com todas aquelas circunstâncias de vida e projetos para o futuro Lourival eu estou agora querendo planejando lançar um romance breve e sempre tem esses projetos tanto na área literária como na área jurídica para a gente concluir Agora a importância da literatura na sua vida foi até além desse aspecto cultural também no aspecto familiar ela te trouxe de volta por exemplo os seus padrinhos foi isso? Ah é um fato curioso que resultou na publicação desse livro de memórias do Alto da Matriz onde eu relato a minha experiência do batizado que contava a história desses padrinhos que saíram de Viana e se nunca mais deram notícias eu julgava todos mortos e um dia eu recebo um telefonema de uma pessoa uma vianense lá do interior do Mato Grosso dizendo olha eu li seu livro sua madrinha está viva ela mora aqui e desde então você se mantém em contato é eu fui em Belo Horizonte ela já estava foi para Belo Horizonte morar com a filha eu fui lá só conhecê-la porque era uma assim uma lenda da minha da minha infância aquela madrinha que eu só ouvia falar e nunca tinha conhecimento dela isso resultou foi uma consequência de uma publicação de livro ok muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras fico agradecido dessa oportunidade de vir aqui expressar esse sentimento de satisfação de sempre falar de literatura é sempre uma satisfação eu fico muito satisfeito sempre que falo de literatura obrigada muito bem Iluminuras fica por aqui você pode rever os programas no site da TV Justiça acesse www.tvjustiça.jus.br e na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura até mais e na semana que vem oi 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 Legenda por Sônia Ruberti